Muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje temos mais uma dica deliciosa, um pudim de morango feito com dois ingredientes, super rápido, fácil e fica uma verdadeira delícia Nessa nossa receitinha, então, nós vamos estar utilizando 300 ml de leite quente, que eu já estou aquecendo aqui Leite aqui bem aquecidinho, agora eu vou estar adicionando um envelope de gelatina que eu estou utilizando, é a de morango, mas você pode utilizar o sabor da sua preferência e daí você vai misturando bem Eu já misturei bem aqui, eu vou adicionar 100 ml de leite frio, misturar mais um pouquinho Com tudo bem misturadinho, você vai adicionando nas suas forminhas Você pode estar utilizando também copinho plástico descartável, também dá super certo A gente vai levar para a geladeira, até que firme Passado o tempo de geladeira, meus pudim ficaram prontinhos e olha só que maravilha Vou desenformar aqui para mostrar para vocês, verem como é que fica Olha só pessoal, que maravilha Além de lindo, fica maravilhoso Faça na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar Aproveitando já deixa o seu like para ajudar esse vídeo a ser entregue a outras pessoas Também querem uma dica deliciosa como essa Se você for novo por aqui, se inscreva no canal Sempre tem uma dica nova para você Eu vou ficando por aqui, tchau, tchau Até nosso próximo vídeo